Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sempre que vocês acompanham aqui no Clube dos Dividendos, eu, Bruno Mazzoni, aparecer aqui nas notificações na hora do almoço é porque temos lançamento de renda fixa. Então, para você que está um pouco cético com a alta da bolsa, ou, e ou, na verdade, tem sempre uma caixinha destinada para renda fixa. Eu que recentemente recebi o meu pagamento integral do investimento que fiz lá na INCO de um dos lançamentos. Então, muito bacana. Estou líquido também agora para participar de mais lançamentos. Pois bem, na hora do almoço, temos renda fixa na área. Turbinada, um pouquinho mais arriscada, mas, assim, com uma rentabilidade invejável. Vamos lá. Qual lançamento é esse, pessoal? É da Augem e Audace, construtora Pride. Inclusive, foi essa a construtora que eu consegui receber 100% do meu investimento por 12 meses. Então, construtora Pride, o prospecto está no nosso Telegram. Então, acesse o Telegram, link na descrição, assim como o link do cupom para você ganhar 50 reais no seu primeiro investimento no último mês de rentabilidade antes do vencimento do título que você escolher. Bom, qual é a operação? Pessoal, a gente vai financiar a construtora Pride para a construção da Augem e da Audace, que são empreendimentos, via CCB. São aquelas cédulas de crédito bancário clássico da INCO. O grau de risco pela própria curadoria da INCO é de grau B. Então, é interessante. E a modalidade de pagamento, pessoal, tem as duas. A rentabilidade para a modalidade Bullet, que significa o quê, pessoal? Sempre que for Bullet aqui nos vídeos da INCO, que é a parceraça do canal, você vai receber a sua rentabilidade cheia no último mês. Então, você não tem liquidez mensal. Você vai estar travando ali o seu investimento inicial, que tem como mínimo 500 reais. E você vai receber CDI mais 6,5% lá no último mês de vencimento. Quais são os vencimentos disponíveis, pessoal? Hoje, dia 25 de julho, vai ser o lançamento a uma hora da tarde. O vencimento 1 é de 21 meses, o 2, 27 e o terceiro de 33. Legal, rentabilidades projetadas de 17% aproximadamente. Quando eu olho aqui para o DI, pessoal, eu consigo enxergar aqui um DI estável, estabilizando, perdão. Hoje tivemos IPCA e IPCA abaixo. Do esperado. Então, esse DI está tomando uma pancada, porque a expectativa agora é que o Roberto Campos corte de 50 pontos base. Então, o DI está fechando aqui em 2027. Mas a gente deve ter ali, sim, entre 16% a 17% ali, é uma rentabilidade para 12 meses que você pode aguardar. Você pode esperar da INCO, a nossa curva para dois anos, o yield de dois anos está lá em 10,93%. Nesse momento, 10,93%. Então, os balizadores aqui de rentabilidade de CDI estão entregando ali, se é CDI mais 6%, você vai especular entre, eu especularia, entre 10,25%, 11,25% de CDI ali, mais os 6,5%. Bacana? 21 meses, pessoal, 27 meses, 33 meses. E aí, nós vamos para as amortizadas. Essa daqui, a rentabilidade final acaba sendo menor, porque todo mês você recebe parte do seu investimento inicial. Se for R$500,00, você recebe parte desse principal, mais juros. E aí, os juros do mês seguinte é incidido em cima de um principal que é menor, porque você já recebeu parte dele. Então, a rentabilidade aqui acaba sendo menor. Porém, pessoal, como ela tem o vencimento mais curto, 12 meses, você vai acabar muito provavelmente tendo uma rentabilidade mais alta, 19% que eles estão projetando aqui. Então, eu estou mais cético, acho que a inflação vai cair, os juros vão cair da mesma maneira que subiu. Então, eu não apostaria aqui em 20, 19,90%. Eu colocaria menos. Menos por mais tempo, certo? Ou seja, 17, 16, 18, 17 ou 16, mas por mais tempo, por 1, 2, quem sabe 3 anos. Esse CDI a gente deve manter, porque logo, logo, pessoal, na minha opinião, a inflação deve estabilizar e voltar a subir, principalmente mês que vem, deve subir nas headlines, porque no ano passado nós tivemos o corte do ICMS. E aí, a inflação tem base fraca para agosto referente a julho. Bacana? Então, feito isso, pessoal, esse é o lançamento. Se vocês tiverem curiosidade, quais são os empreendimentos? Olha, um prédio aqui, pelo que eu bato o olho, de média renda. Vamos dar uma olhinha aqui, não sei se eles comentam. Um é em Curitiba, os dois são em Curitibas. Perdão, Curitibas é demais, né? Realmente, média alta renda aqui. Ticket em média de 720 mil, 624 mil. Eu não consigo identificar se é residencial, eu creio que seja residencial. Então, esse é o empreendimento. E a construtora, pessoal, é a Pride. Já fiz vídeos aqui. Todo esse prospecto, são seis páginas, você vai ter no nosso Telegram. Está na descrição. Um dos primeiros links é o Telegram. Você pode fazer a simulação do seu investimento. Eu, como estou fazendo esse vídeo de casa, eu não tenho aqueles slides de links aqui das mídias sociais da Inco. A Inco tem vídeo no Primo Startup. Ela foi campeã do Primo Rico Startup. Então, na descrição, eu vou colocar vários vídeos, pessoal, do Primo Rico. Um vídeo do Primo Rico, um vídeo do Primo Pobre, que também são parceiros da Inco, que acabam comunicando sobre a Inco e sendo clientes. O Primo Rico é investidor, eu sou cliente e comunicador e me parece que o Primo Pobre também está na mesma laia que eu. Comunicador e investidor cliente. Certo? Então, eu gosto. Faz parte a Inco da minha caixinha para investimentos em renda fixa. Então, eu destino lá uma quantia específica para renda fixa. A Inco faz parte dessa caixinha que tem essa quantia. E na descrição, vocês podem baixar o app. É gratuito. E utilizem o cupom Clube dos Dividendos, porque vocês recebem R$50,00 a mais no seu último mês de vencimento. Está certo? Então, uma graninha a mais aí, uma força também para o Clube dos Dividendos. Link na descrição para vocês abrirem. Tchau, tchau, pessoal.